Vamos estudar o tema Hissam, cálculo com armação, multiplicação de números decimais, décimo vezes décimo. Em vez de alinhar em ordem das casas, escreva os números alinhando na última casa, ou seja, parte de trás do valor numérico. Vamos escrever 7 e 5 alinhado à direita. Em seguida, traçar usando a régua assim. Em seguida, vamos fazer o cálculo, sendo que 5 vezes 7 é igual a 35. Escreva a elevação 3 bem pequeno no segundo quadrado à direita e 5 no quadrado bem à direita. Sendo que 5 vezes 3 mais 3 é igual a 18. Vamos traçar uma linha diagonal na elevação 3 escrito bem pequeno. E escreva 1 no terceiro quadrado à direita e 8 no segundo quadrado à direita. Em seguida, sendo que 2 vezes 7 é igual a 14. Vamos escrever a elevação 1 bem pequeno no terceiro quadrado à direita e 4 no segundo quadrado do lado direito. Sendo que 2 vezes 3 mais 1 é igual a 7. Vamos traçar uma linha diagonal na elevação 1 escrito bem pequeno e escrever 7 no terceiro quadrado à direita. Em seguida, vamos adicionar os cálculos anteriores. O número do canto à direita é 5. Sendo que o segundo à direita é 8 mais 4, que é igual a 12. Então, escreva a elevação 1 bem pequeno no terceiro quadrado à direita. E escreva 2 no segundo quadrado à direita. Sendo que o terceiro à direita é 1 mais 7 mais 1, que é igual a 9. Então, vamos traçar uma linha diagonal na elevação 1 escrito bem pequeno e escreva 9 no terceiro quadrado à direita. Em seguida, escreva o ponto decimal no resultado do cálculo. Sendo que 3,7 é o número da primeira casa decimal. 2,5 também é o número da primeira casa decimal. Sendo que 1 mais 1 é igual a 2. A resposta é o número da segunda casa decimal. Vamos escrever o ponto decimal no canto inferior à direita do 9. Por último, vamos escrever a resposta. Assim, terminamos o cálculo com armação. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Primeiro, 1,8 vezes 5,3. A resposta é 9,5,4. Segundo, 9,6 vezes 4,2. Vamos resolver como o primeiro. A resposta é 40,3,2. Conseguiu responder as duas questões corretamente? Por último, vamos recapitular esta aula. 1, alinhar os números na última casa. 2, traçar a linha com régua. 3, calcular. 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 4, colocar o ponto decimal na resposta. 5, escrever a resposta. Terminamos aqui o estudo de hoje. Calcular. 1, alinhar. 1, alinhar. 1, aoinhar. Abertura